Por mostrar um projeto para cada cidadão desse município e que logrou êxito, não pelos meus próprios méritos ou porque nós temos algo que esteja acima do ser humano. Foi a defesa que vocês estão fazendo hoje, a preocupação que vocês têm hoje com o município de Canarana. Muito bom essa manifestação. Mas como eu estava falando, essa mobilização maciça de vocês, esse apoio irrestrito de vocês cidadãos. Muitas lideranças, pais de família, jovens, mulheres, crianças que estão entendendo, estão aprendendo que é necessário, nem que for por três meses, mas levantar a voz, levantar a bandeira em defesa do nosso município de Canarana. Eu sou grato! Rena! 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 Fá isso, garoto! A ganeza, ganeza, ganeza! Eu sou muito grato a vocês, quero aqui abraçar todos vocês, que mesmo diante das dificuldades de transporte que tivemos. Sabe lá Deus o que foi que aconteceu, mas nós contratamos 25 ônibus para que trouxesse o pessoal das comunidades para a sede. E por infelicidade eu não sei o que foi que aconteceu, só conseguimos 9. Uns 15 ônibus, 14 a 15 ônibus, deu um problema que sabe lá Deus porque não veio. Mas o homem, vocês demonstraram que vocês não estão fazendo isso por esporte, não estão fazendo isso pelo fanatismo a uma sigla partidária. Vocês não estão fazendo isso por interesses particulares. Estão fazendo porque Canarana precisa mudar, Canarana precisa cumprir essa roupa. E aí é o que eu entendi. Por isso que diante de tamanha lição de cidadania que vocês estão dando, eu não encontro palavras as palavras para agradecer-lhes. Fico satisfeito e digo também quero agradecer as lideranças que estão aqui no palanque. Eu sei que tem aí também outras lideranças que não foi possível até por falta de lembrar do nome, chamar aqui para cima. Mas que estão aí nos dando a força, nos dando apoio, sabendo, sabendo que é a glória desse pleito, é o último.